E aí pessoal, aquela árvore que eu falei para vocês que caiu, olha a entrada de uma das mandaguari, essa é uma entrada, aqui é outra entrada delas Vou dar uma volta aqui atrás dessa outra árvore, porque elas estão meio... Outra entrada, já são três entradas E a quarta entrada No caso são quatro enxame dentro dessa árvore E tem outro pedaço que eu falei lá, de cinco metros Só que aqui não tem nenhuma entrada de abelha, está tudo na outra árvore mesmo